Não sei por que razão é tempo, é assim, é longe, é porção. Não sei por que razão é tempo, é assim, é longe, é longe, é grande dor. Não 사ves, por favor, o meu sofrer. Tem cuidado comigo, talvez para ti o castigo A sol à minha porta vai bater Podes passar na vida sem cuidar E fazer juras a mentir Mas olha, meu amor, estás enganada A vida não é só levada a rir Não rias, meu amor, da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez para ti o castigo A sol à minha porta vai bater Não rias, meu amor, da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez para ti o castigo O meu sofrer da minha porta vai bater Não rias, por favor, do meu sofrer